Olá, pessoal! Que bom que vieram! Eu sou o Lórax, e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir, aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Why do birds suddenly appear Every time you are near 93 million dollars from the sun. Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim! Ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te completa. Você percebeu que agora temos a chance de salvar a nossa espécie? Sério? Como a gente faz isso? É, bom, você sabe. O quê? Tudo bem, não foi o que eu quis dizer, eu... Eu não posso nem olhar pra ele! Tarado! Não, eu disse que eu sou grávida! Tá, o quê? Eu disse que eu sou grávida! Você vai ser papai! Eu disse que eu sou grávida! 93 milhões de miles from the sun People get ready, get ready Que coisa! Daqui uns dias vamos ser pais! É... Over the horizon, into our eyes Oh my, my, how beautiful Oh my beautiful mother ship Ele teve nove meses pra se preparar Se a barriga cresceu, foi por causa do chope com os amigos Não teve câimbra, varize ou dor nas costas Mesmo assim, na hora do parto, quem dá mais trabalho é o pai Vamos, vamos pra maternidade, rápido, eu não tô bem Amor, são seis e meia da manhã, a maternidade nem abriu essa hora ainda Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar Eu não! Oh, no! Pumba, veja só o filhotinho. É a carinha do papai. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante. Todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos. E sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos. E cantar cantilhas na sala. Uma daquelas estrelas é a minha. E eu sei que a minha estrela sempre vai estar lá por mim. Como uma voz reconfortante dizendo, não desiste garoto. Quando olho no teu olhar, eu vejo que sou tão feliz. Você chegou pra me alegrar. Ter você é tudo que eu sempre quis. Ter você é tudo que eu sempre quis. Cada dia a mais eu quero dizer. Desde o dia em que você nasceu. Muita coisa linda me aconteceu. Meu filho a você é tudo que eu sempre quis. Mas nada pode se comparar. Meu filho a você. Meu filho a você. Porque quando olho no teu olhar, eu vejo Deus. Quando um dia você chorar, lembra que eu estou aqui. Papai também vai te ajudar. Se a semente cai no chão, vai brotar no coração. Então vamos celebrar. Vamos celebrar. Então nós vamos celebrar. Vai crescer. Não importa o que aconteça.